Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em dia com as principais informações do Parlamento catarinense. Durante a sessão ordinária realizada nesta quarta-feira em Blumenau, dentro do programa Alesk Itinerante, os deputados aprovaram duas propostas de emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina. Uma delas de autoria do deputado Camilo Martins do Podemos, com a assinatura de outros deputados, busca assegurar a destinação de um percentual mínimo das receitas orçamentárias do Estado para o Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil. A outra PEC aprovada é de autoria do deputado Napoleão Bernardes do PSD, também com a assinatura de vários deputados, e busca otimizar a prestação de serviços na área de transporte público. O direito brasileiro prevê três modalidades de delegação de um serviço de interesse público. Pode ser a concessão, que é algo de mais longo prazo, pode ser uma permissão, e o direito brasileiro prevê a possibilidade da autorização, que tem uma flexibilidade a mais, justamente para aqueles casos em que os contratos precisam ser alterados ao longo do tempo. O mundo tem mudado, então concessões, por exemplo, tem que ter regras fixas e estáveis ao longo de um período de 20 anos. Em 20 anos, nos dias de hoje, a gente sabe que as coisas podem mudar com muita velocidade. Então é incluir na Constituição do Estado aquilo que o direito administrativo já prevê e que garante, portanto, autorizações que por decreto possam ser adotadas pelo governo do Estado nas situações em que isso se torne melhor do ponto de vista do interesse público. Os deputados, membros da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, aprovaram um projeto de lei que vai alterar uma lei de 2021 que concede para os familiares de pacientes internados com covid o direito de realizarem a visitação de maneira virtual. Com a alteração proposta pelo deputado Mário Mota, do PSD, os pacientes com outras enfermidades contagiosas também poderão receber visitas no formato virtual, sem colocar a saúde de seus familiares em risco. A própria Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria da Saúde também foram favoráveis, mas valendo para qualquer doença de contágio ou pessoas que vão, por exemplo, para um isolamento de uma unidade de saúde, terem proporcionadas por essa unidade de saúde a possibilidade de receberem visitas virtuais, de terem contato com seus familiares, o que muitas vezes não era possível na medida em que hoje temos, através dos celulares, através da digitalização da imagem e do som, essa possibilidade. Integrantes da Comissão de Saúde do Parlamento realizaram uma visita à sede da Renal Vida, em Blumenau. A instituição que atua na área de tratamento renal tem uma abrangência que alcança 75 municípios. Mensalmente, realiza mais de 10 mil sessões de hemodiálise e 94% dos atendimentos são feitos pelo Sistema Único de Saúde. Além disso, a instituição atuou na realização de mais de 2.270 transplantes renais, realizados em parceria com o Hospital Santa Isabel, também em Blumenau. Esse trabalho extraordinário que é feito aqui na Renal Vida nos motivou a levarmos junto à Comissão de Saúde esta proposição de estarmos aqui conhecendo de perto, vendo também esse trabalho extraordinário que é feito e, ao mesmo tempo, ouvindo as necessidades para nós podermos também ajudar a melhorar o serviço. Essa infraestrutura que está sendo feita aqui também não é mantida sem recursos e, portanto, a presença do Legislativo e da Comissão de Saúde reforça esse compromisso de ajudarmos também cada vez mais esta entidade. O que a gente fala da linha de cuidado ao doente renal, que engloba o atendimento multiprofissional, que é muito importante para esses pacientes, não só a necessidade de um médico, mas uma equipe toda de assistência, agilizando o tratamento, agilizando, por exemplo, o transplante renal. Hoje, por exemplo, nós temos pacientes em lista de espera, a gente consegue transplantar em seis meses, conseguimos ativar o paciente mais rápido, em dois meses o paciente está apto, elegível para transplante, os pacientes de diálise, eles conseguem acesso à medicação. Então, é importante nós mostrarmos isso para as pessoas, mostrarmos para a comunidade e é importante ter o apoio dos governantes, porque eles são peça fundamental, investem no nosso projeto e é muito gratificante termos aqui. Integrantes do Instituto Gentes e da Cafeteria Especial, fundada em 2018 em Blumenau, participaram nesta quarta-feira da reunião da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Giorgio Sinestre, fundador do Instituto e da Cafeteria, recebeu uma moção de aplauso pelo trabalho desenvolvido em favor das pessoas com deficiência. Localizada no centro de Blumenau, a Cafeteria Especial tem equipe composta por pessoas com deficiência intelectual que realizam todo o atendimento do local. Já o Instituto Gentes nasceu a partir da cafeteria e oferece qualificação profissional, promovendo a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Mudanças de paradigma acho que é o maior resultado. A comunidade percebendo que a pessoa com deficiência tem todo o seu espaço de direito garantido e que só falta oportunidade para ele aparecer. A gente tem que reconhecer que a nossa história social sempre foi de afastamento, de isolamento. Quando a gente fala de educação, vai muito mais presente isso. Eu sou uma pessoa que nunca tive convivência com pessoa com deficiência na escola e isso afasta a gente dessa convivência, nos dá a ideia que eles são pessoas diferentes, especiais ou que têm outra configuração. Então a ideia de aproximá-los era para isso. E a gente percebe que gradativamente a convivência e o meio naturalmente interferem na nossa relação com o mundo. Então a pessoa com deficiência, quanto mais está presente na sociedade, mais ela vai se adaptando a esse meio e vai convivendo naturalmente. A cafeteria especial, eu trabalho bem, né? Eu lavo louça, eu faço pano, aguento as mesas, ensino as pessoas, né? E dali trabalho, né? É uma iniciativa inclusiva, é uma iniciativa contra o capacitismo. É uma iniciativa que valoriza o ser humano, que dá uma oportunidade, que abre perspectiva de cada vez mais independência. Que essa é a função de todo o trabalho dessas entidades e da sociedade como um todo para as pessoas cada vez mais terem uma vida independente ou procurarem ter. São atitudes como essa, né? Que são louváveis para que as pessoas sintam-se cada vez mais participantes da vida e do convívio social. Blumenau, no Vale do Itajaí, foi a sede da Assembleia Legislativa nesta terça e quarta-feira, dentro do programa Alesc Itinerante. Durante dois dias, o Parlamento catarinense realizou na cidade uma série de reuniões de comissões e sessões ordinárias, entre outras atividades. A iniciativa, realizada em comemoração aos 190 anos da Assembleia Legislativa, tem o objetivo de aproximar ainda mais o Parlamento da população. Nos próximos meses, outras cidades de diferentes regiões do Estado receberão o Parlamento. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, fez uma avaliação dessa primeira etapa do programa Alesc Itinerante. Uma avaliação muito positiva. Conversando com todos os representantes de entidades que estiveram presentes nesses dois dias, a gente percebeu a felicidade deles de terem a oportunidade de conversar com todos os parlamentares, mas, acima de tudo, de forma oficial, fazer a manifestação de suas esperanças da tribuna do Parlamento catarinense, que vai constar em ata, vai ser um documento oficial essa manifestação deles. Então, essa alegria, essa demonstração de muita esperança que foi depositada por todos eles, é que nos dá a segurança de que estamos no caminho certo. No momento em que a gente comemora os 190 anos, mas aproxima o Parlamento do cidadão, aproxima o Parlamento da nossa gente catarinense. O Alesc em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa, você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto